O navio, ele não afunda por causa da água que tá do lado de fora. Ele boia. Ele afunda por causa da água que tá dentro. Então, cara, o que nos afunda é o que tá aqui dentro, não é o que tá em volta. Então é muito importante você manter o equilíbrio e a tua saúde mental bem. Como que você faz isso, tendo na TV uma exposição gigante? Cara, assim, eu vou dar um exemplo em casa, assim, que eu acho que eu posso colocar aqui. Eu sou muito positivo, eu sou muito otimista das coisas. Muito, muito, assim. Eu gosto de estar na rua. Hoje em dia, pô, eu fico antes desse país dividido e polarizado todo. Cara, as pessoas, você pensar diferente, você não era inimigo, né, cara? Hoje em dia quem vai me criticar que eu tô aqui é o cara que não vota no cara que eu votei. É só uma questão, como eu não penso como ele e eu não posso gostar dele. Como assim, cara? A beleza é a gente pensar diferente, a beleza é a gente debater. Porque se a gente deixar a coisa dividida, vai ser sempre um lado ou outro, a gente não vai trocar ideia. Você pode ter uma ideia melhor que a minha, mesmo que a gente peça diferente. Eu não tenho problema em trocar de ideia se a pessoa for melhor que a minha. Vambora, melhor ainda. Então, assim, a gente perdeu a capacidade de ouvir. Sabe? Quem pensa diferente é só pra destilar o ódio. E as pessoas, hoje em dia, a internet dá voz pra todos os idiotas possíveis, você pode se manifestar, então vira terra de ninguém.